E protestam, com todas suas forças, que lhes digam que são apenas um rostinho bonito. O que é isso? Não vou falar-nos nenhuma palavra. Mulheres no poder, todas as segundas, a partir das 8 da noite. Só no Paramount Channel. Conta os amores de Elizabeth I da Inglaterra com o Conde de Sexo, com Sarah Bernard. O programa a seguir foi adaptado para a sua terra.